É um projeto pioneiro, porque com esse projeto, a nossa expansão da área operacional do semiárido, onde o FIDA tradicionalmente está trabalhando no Brasil, se expande com a área amazônica. É um momento muito histórico, porque esse projeto vai fortalecer a produção dos indígenas, a conservação ambiental, a proteção dos nossos territórios. Então, para mim, foi um momento muito importante. Pela primeira vez, vi um projeto com esse olhar amplo, não só para os povos indígenas, mas para toda a população que realmente precisa desse apoio. Fruto de muito trabalho, de muita articulação, não só entre a Secretaria do Governo do Estado, mas com as comunidades tradicionais, representadas pelos indígenas, quilombolas, os assentados, enfim, todos os agricultores que representam o campo. 37 municípios que vão ser contemplados, e isso faz com que a gente tenha um desafio de desenvolver as áreas degradadas, de fazer com que essas áreas se tornem produtivas. 3 2 3 5 5 6 9 9 10 10